Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera, bem-vindos de volta à Europa Universalis 4 aqui no canal do Wacky. Mais pra vocês com vocês comigo, campanhazinha nova chegando, já que a DLC nova chegou, né? Trouxe novos conteúdos aqui pra gente, vamos explorar aqui um pouquinho e galera, a gente vai pra uma jogatina muito interessante aqui. Tá, nós vamos jogar com a nação que vocês pediram, com a nação que vocês votaram no jogado de Etiópia, galera. Let's go, Etiópia it is, Iron Man Mode, porque tem um achievement que nós queremos pegar, vamos jogar aqui, isso aqui vai ser Etiópia. Let's go, galera. O que que acontece, galera? Nessa jogatina aqui, eu pretendo trazer um pouquinho do que que o conteúdo aqui traz pra vocês, né? Da nova DLC Origins e nós vamos tentar formar o grande reino de Israel, tá, galera? Como que se forma o reino de Israel? Primeiro, você tem que ser judeu, que não é uma coisa tão fácil assim, né? A sua religião tem que ser a judaica. E além disso, galera, nós precisamos controlar alguns lugares aqui que é um pouco complicado, é um pouco disputado, que é Gaza, Jaffa e, salvo engano, Al-Quds aqui, tá? Essa província, ou essa. Confesso que eu não sei qual exatamente aqui é Jerusalém. Mas, enfim, nós precisamos dessas províncias aqui, o negócio vai ser complicado, a luta contra os mamelucos, tá, né? Aí, com certeza, vai acontecer e a coisa vai complicar, tá? Lembrando que a Etiópia, ela começa como Koptic, primeiro exército de liberação. Cara, o que que esse cara faz? Eu quero ver o que que esse cara faz se eu aceitar. That is real, support this. Se eu aceitar as demandas. Semen vai ser uma nação livre. Interessante, se ele tá vindo pra cá, pra Sembiar. Depois eu vim pra Semen, ok? Então, a gente vai ter que lidar com aquilo ali, né? A primeira coisa que nós temos que fazer, aparentemente. Nosso rei é um bom rei, nosso herdeiro é um péssimo herdeiro. Vamos rolar o herdeiro aqui, então. Cadê? Herdeiro como líder militar, ok? É isso que nós queremos. Ele é péssimo mesmo, ele é horrível, terrível. Nossa Senhora. Isso, por enquanto, tá ok. Aqui, como inimigos, né, galera? Quem que nós vamos colocar? Nós temos aqui possíveis inimigos. Adal e Ajuran. A Ajuran tá muito longe, então eu prefiro colocar Adal aqui como inimigo. Aparentemente, eu tenho que colocar os dois, né? Aparentemente, eu tenho que colocar os dois. Que não é uma ótima ideia, sim, porque esses caras vão se aliar. Mas, Iris, o Iris... Vamos pegar esses caras aqui, vim pra Semem, pra dar um jeito nessa rebelião. A primeira coisa que nós vamos fazer. Vamos pegar coisas aqui também. Eu quero converter? Não, galera. Definitivamente, eu não quero converter. Eu quero pegar alguma coisa aqui? Sim, alguma coisa aqui eu quero pegar. Eu acho que a melhor coisa a se pegar aqui nesse início, talvez seja Core Creation Coast, tá? Vamos pegar Core Creation Coast aqui e nesse início tá ok. Então, é como é que tá de grana? Tá bom. A gente não faz dinheiro. Basicamente, é isso que acontece, né? Tá, galera. Tá. Poderia ser melhor? Poderia. Poderia ser terrível? Poderia. Tá próximo do terrível? Tá. Tá próximo do terrível. Mas é isso. Vamos ver aqui quantos fortes nós temos. Nós temos esse forte aqui. Tá numa montanha, um bom lugar de se batalhar, né? Pra ser muito sincero. E ele protege aqui a Adal. Eu meio que não quero destruir esse forte aqui, não. Vamos dar uma olhada aqui nas nossas missões também, galera. O que nós temos de missão? Nós temos essa missão aqui, de ter pelo menos um porto. Ok. Essa missão aqui, já já a gente pega. Vou perder esse ADC do caso. Meio que não gosto da ideia. 100% de arm limit. Eu vou ganhar um monte de clãs. Isso aqui é controlado por rebeliões. Nós vamos... O Kingdom de Semen vai aparecer. Meio que não gosto disso aqui, hein? Vou clicar aqui. O Kingdom vai aparecer. E ele aparece como? Peraí. Interessante. Bem diferente essas missões da Etiópia. Isso aqui. O que acontece? Dê a minha opinião de Etiópia 150. Legal. E essa missão aqui? Se Axon for Core da Etiópia. E eu tiver melhorado lá pelo menos cinco vezes, eu ganho algumas tranquilas. Tá. Nada demais não, né? Então o que nós vamos fazer aqui? A primeira coisa é... Vamos começar a justificar guerras aqui em Adal, que provavelmente vai ser o nosso principal target. Então isso tá ok. Vamos ver o nosso Force Limit. Nós temos... Nós podemos criar mais seis regimentos, né? Vamos criar aqui mais um, dois, três, quatro... Oh, crap. Não dá pra pegar o resto. Então vamos pegar aqui um pouquinho de coisa. Cinco, seis. Perfeito. Deixa esses caras saindo e depois nós vamos deletar nossas cavalarias, né? Eu não gosto de usar cavalarias, como vocês sabem. Deve saber o porquê também. Então deixa aquilo ali acontecer. Aumentar a velocidade aqui. Nós temos ainda alguns diplomatas livres. O primeiro diplomata eu vou colocar aqui pra melhorar a relação com os meus vassalos. É a melhor coisa que eu posso fazer. Nosso Subjects. E o segundo, galera. E o segundo, eu vou precisar de aliados aqui nessa jornada. Pra onde eu não vou expandir? Pode ser meu aliado aqui. Tem alguns caras. Você tem cinco cards de regimento. Você tem seis. Cara que eu gosto da ideia dele ser meu aliado. Você tem seis. Interessante. Você quer reconquistar aqui em Dungola. Esses caras aqui não me interessam muito. Será que eu conseguiria uma aliança, por exemplo, com Kiwa? Porque Kiwa tem um bom exército, né? Acho que vai ser improvável. Seis caras. Poderia deixar mais caras aqui como aliado. Por quê? Porque Marehan, né? Tanto se a Dao declarar guerra em mim ou a Jurand declarar guerra em mim, Marehan pode ser uma barreira aqui pra barrar eles. Eles vão ter que se preocupar ali com Marehan. Quer saber? Vamos fazer essa aliança aqui com Marehan. Eu acho que tá ok. Perfeito. Vamos deixar as coisas acontecerem. Você já tá vindo pra cá, né? Legal. Deixa eu vir pra cá tirar aquilo ali. Dez de prestígio eu gosto. A Dao tá zoando. Fazendo zoeirinha. O que acontece? Você tá fazendo siege. Agora aparece isso aqui. Seja em Dambia. Legal. Vou retomar isso aqui, né? Retomando isso aqui ele vai ter que fazer alguma coisa. Cara, meu tempo de siege aqui tá demoradíssimo. Tu tem dois dias. Uau. Tá, agora pode parar a zoeira, por favor. Eu fiz siege aqui. E aí? Você não vai vir aqui e me... Tá? Vou retomar aquilo ali. Ele deveria tentar retomar aquilo ali. Tá bom. Meu force limit aqui já foi. Isso aqui significa que eu ganhei permanent claims nesses lugares aqui, né? Justamente que eu queria esse force limit. E o que eu vou fazer aqui é deletar essa cavalaria, tá galera? A cavalaria aqui vai embora agora. Os caras vindo pra cá. Vindo pra cá. E essas cavalarias nós vamos deletar. Tá ok? Deleta aí porque isso aqui vai nos economizar uma bela grana. Certo? Deveria, pelo menos. Ah, esse forte que eu desativei? Ainda não. Deveria estar desativado. As cavalarias estão vindo. Deixa eles chegarem. Infelizmente eu tô sofrendo um pouquinho de atleta aqui. Não mais. Se o que acontecer. Legal. Tá bom. Rolei bem. Cara, nossa moral é muito baixa. Pra não arrebentar todo o nosso manpower. Deixa eu fazer isso. Provavelmente nós vamos abrir, fazer o uso aqui de mercenários, coisas desse tipo. E provavelmente também nós vamos pegar vários empréstimos aqui, galera. Não vejo essa jogatina sendo diferente. Outra coisa que eu quero fazer é começar a focar aqui em pontos administrativos. Bem importante pra gente. Então nós não vamos conseguir nem, assim, nem perto do que nós precisamos fazer aqui. Então agora eu tenho permaclaims nesses lugares. Esses caras ainda não tem aliados, tá vendo? Então eu poderia começar a me aproveitar disso. Esse cara aqui é aliado de Alodia. Alodia é você. Interessante. Bem interessante você ser aliado de Alodia, na real. Você é de Medri. Medri é esse cara aqui. E você é de quem? Logaden. Se eu declarar guerra em você. Seria um 6k aqui, bom. Deixa eu olhar uma coisa aqui se tem alguma nação que vale a pena liberar como vassalo, galera. Porque eu sinceramente acho que não tem. Vou dar uma olhada aqui rapidinho. Vamos ver aqui. Aqui tem. Ah, agora que eu coloco o mouse mostra todos os clãs. Uau! Adorei isso aqui. Boa, Paradox. Gostei muito, cara. Mandaram bem demais. Muita nação em mim. Aqui só são duas. O cara aqui é um cara que eu realmente preciso pegar pra mim. Só que pra eu chegar lá eu tenho que declarar guerra nesse cara. Tá? Então seria nesse e nesse cara. Seriam minhas guerras. O meu objetivo aqui poderia, inclusive, ser exatamente cafa. Custar um pouquinho mais barato. Esses lugares aqui eu faria core pra mim. Seria ouro e... Enfim. Me levantaria economicamente aqui. Eu acho que por enquanto é isso, galera. E provavelmente aqui o vassalo que nós vamos querer vai ser esse aqui. A Ussa. Não vejo outra região aqui com um vassalo tão bom contra aqueles caras ali, não. O cara aqui também é interessante. Mara e Reim. Só que é do nosso aliado, né? Ok. Legal. Ah, então... Perfeito. Eu vou declarar guerra nesse cara aqui já já. Tá, peraí. Deixa eu vir pra cá. Declarar aquela guerra ali. Rapidinho. Gente, porque eu preciso me preparar pra uma possível guerra contra a cafa aqui. Ah, essa guerra contra a cafa, não necessariamente eu vou querer coisas de Medri. Mas é importante a gente já ter coisas aqui em mente. A única coisa que eu poderia pegar de Medri seria essa província aqui. Porque daí nós poderíamos estar mais próximos de cumprir nossa missão. Então, isso aqui vai acontecer. Foi vento. Eu não sei o que esse evento exatamente faz. Eu só tenho um problema que isso aqui é o único lugar que eu tenho judaico, né? Eu queria saber o que esse evento faz. Tá, galera. Eu tenho a impressão que clicando nesse evento aqui nós vamos ter problemas. Então, eu não vou clicar naquele evento ali. Deixa eu trazer esses exércitos pra cá rapidinho. Oh. Declaro aqui. Ah, nosso... Esse ali é com Medri Bari também. Sério? Eu cliquei certo? Não. Eu não tinha clicado certo. Vamos clicar aqui primeiro. Esse é o nosso objetivo. Primeiro objetivo. Vamos declarar essa guerra aqui. É a melhor batalha do universo. Eu vou colocar como objetivo de Radia. Radia, pega aquilo ali, por favor. E... Deixa eu colocar vocês como Siege Mode. Perfeito. Deixa eu trazer esses caras pra cá. Vamos movimentar pra cá. Eu não quero ficar... Perdendo o Manpower ali. Vai ter um início aqui problemático. Mas tudo bem. São os velhos. Opinião da Etiópia. Libera. Não tem problema. Pega esse. Pega ele. Vou declarar guerra em você. Colocar esse cara aqui como... Ah, nós podemos fazer isso. Vou declarar guerra aqui. Colocar Medri como Obeligerent. Simplesmente pra ganhar uma grana dele aqui ou coisa desse tipo. Ok, ok. Legal. Isso aqui é Highlands. Exatamente um lugar decente aqui pra lutar. Pra lutar contra Highlands mesmo. Dez. Ok. Vai ser essa batalha aqui. Deixa eu declarar essa guerra contra a Kafa. Pode dar uma zoada, né? Quer saber? Esperar essa Siege aqui acontecer. Esperar essa Siege acontecer. O cara não tem Siege Guy, mas ele já quebrou a barreira lá. Que é bem interessante. Esperar aquela Siege ali acontecer. Oh, crap. Não corre. Plane fabricado de Adal em mim. Esperado. Tá fabricando core aqui em Kafa. Tranquilo. Bom, guys. Vocês conseguem. Preciso pegar esses territórios aqui rapidinho. Lembrando que isso aqui é um território que tem ouro. Então ele muito me interessa. Valeu, Damoth. Gostei. Bota indo lá ajudar. Eles estão funcionando. Toma, guys. Pega aqui, por favor. Perdendo muito dinheiro diariamente. Não é o ideal. Ok. Legal. Perfeito. Ok. Agora eu vou declarar a guerra aqui. Vou colocar esse cara como Kobelijin. Nosso objetivo é ser Kafa. Tá? Vamos fazer isso aqui. Ok. Eu vou colocar aqui como objetivo de Danoth. E aqui como objetivo de Radia. Tá? Espero que eles façam essas Sieges aqui. Enquanto eu mesmo vou pra cima desses caras aqui. Ok? Maravilhoso essa batalha aqui. Essa batalha aqui muito me interessa. Vou fazer essa Siege aqui. Empréstimo aqui. Vou fazer isso. Beleza? Só pra garantir o Stack Wipe. Pior que não, galera. Ah, tá. Isso, de certa forma, é ruim. Eu fico solidente aqui. Os caras estão tranquilos ali. Pera. O outro exército. Perfeito. Tirar todo mundo pra cá. Só pra deixar o cara aqui. Pra cá. Se tem a transferência de... De líder. Preciso perseguir ele. É. Pra vocês. Tá bom. Atrás daqueles caras lá. Porque eu não posso deixar essas batalhas que ficarem acontecendo. É bem ruim pra mim. Esse cara tá indo. What the fuck? Ixi, eu te consolidei. Tranquilo. Consolidei aqui também. Estorrando nosso manpower. Que nós não temos. Eventualmente eu brinco com esse cara aqui. Não agora. Preciso muito terminar com o exército desse cara. Ah, nós vamos ter que rolar um líder, galera. Ficar só com esse líder aqui não é uma boa ideia. E outra coisa que eu não fiz também foi fazer essas coisinhas aqui, né. Ah, deixa eu fazer aqui rapidinho, galera. Beleza, galera. Escolhi algumas políticas aqui. Nada que afeta nosso país. Pra ser muito sincero. Mas vai ser bom pra gente. Então, ok. Tô indo pegar esses caras aqui. Eu disse que eu tinha que rolar um líder. Não gostaria de gastar meus pontos monárquicos agora. Pra saber, eu vou rolar o meu rei aqui. Boa. Vou rolar o meu rei. O pior é que ele é um bom líder ainda. Dois de síndio. Uau. Cara insano. Vou pegar esses caras aqui de uma vez. Ok. Que isso? Foi um herdeiro ou foi um... Foi a minha esposa, né. Ah, Royal Marriage do nosso vassalo? What? Cara, por que você tá me mandando um Royal Marriage do nada? Eu nem tenho nada com você. What the fuck? Não, cara. Tá zoando, pô. Tá zoando, total. Ah, vamos lá. Vamos pegar essa batalha aqui. Uma batalha não muito boa pra mim, mas... Chega com sucesso. E deixa eu pegar isso aqui e ativar isso aqui pra esse cara vir comigo. O cara já correu gritando. Automaticamente, né. Você tá indo pra um lugar pior ainda. Ele tá indo pra um lugar pior ainda, galera. O lugar aqui é muito pior pra ele. Tá rolando, ok. Ah... O lugar aqui é montanha, tá? Por que esse cara não quer vir comigo? What the fuck, man? Ah, já. Calma, man. Zoando, né? Ah, zoou. Tá bom. O cara não quis participar. Obviamente, eles rolaram um 9 contra um 5, meu. Faz sentido. Why not? Ah... Rolei em 1 agora, porque também faz sentido. Legal. E finalmente eu rolei um 9, né. Ah, o líder deles é decente, até. Ok. Então, esse aqui é o Ipezinho. Legal. Então, o Chief foi solidente. Deixa esses caras aqui se recuperarem. Eu poderia... Espalhar esses exércitos. Tá rolando aqui. Você tá convertendo esse lugar? Acho que é exatamente isso. Ele tá convertendo ali. Ah, deixa eu colocar alguns exércitos aqui em cima desses caras. Justamente pra gente conseguir fazer loot. Se bem que aqui já tá todo looting. E provavelmente estará também. Ah... Vamos com todo mundo pra cá, então. A gente fazer loot aí nesse lugar. Essa siege aqui tá acontecendo devagarzinho. Ok. Ah, inclusive, deixa eu trocar o líder. Fazer esse cara pra cá. Já que esse cara aqui tem... Siege value. Siege value dele é maior. Tem dois de Siege. Tá vendo? Essas coisas acontecerem. Tô vindo pra cá. Só pra pegar essa grana aqui e sobreviver, né, galera? Que o negócio tá feio. 2.7 do Katos ali. Eu quero. Obrigado. Ah, que é isso? 24 de diferença ou Siege ability? Siege ability é mais interessante pra mim. Geralmente, eu acho bem mais interessante. Ok. Então, de SNA. Não, não quero. Se eu fizer isso, galera, eu vou expurgar os judeus daqui. É uma coisa que eu não posso fazer nesse momento. Ah, tranquilo. Isso aqui já foi. Legal. Ah, como é que tá de looting aqui? Ainda tem looting. Ainda tem looting. Tá bom. Vamos continuar fazendo looting nessas províncias. Tá aqui. Tá vindo devagarzinho. E aqui. Tá vendo também. Deixa eu colocar... Tirar o líder daqui. Boa. Colocar o outro líder aqui, inclusive. Você. Legal. Seria interessante que o nosso herdeiro não sobrevivesse. É meio cruel falar isso. Mas, enfim. Os herde skins, né? Aqui vem um pouquinho mais de grana depois, né? Legal. Lembrando que aqui, galera... Não tem esse clan aqui? Não tinha me deparado com isso. Esse cara aqui, nós vamos querer somente esse lugar e grana, né? E... War Reparations. Pillage. Será? Será que vale a pena? Um pouquinho de Pillage. O que que esse Pillage vai trazer? Eu queria mostrar aqui pra mim. Cadê? França Ducatos. Madri vai ceder aquilo lá. Vai ser forçado. Pagar 10%. Cadê o Pillage? Tá bom. A gente não vai ganhar nada porque... Enfim. Não faz nada. De efeito nenhum. É isso que vai acontecer. Eles não conseguem comprar desenvolvimento aqui pra nossa capital. Lugar aqui, então. Por isso que a gente não vai ganhar nada. Então, nem vale a pena pegar, né? Então, pegamos ali War Reparations, grana e... E tá bom. Tá? Não precisa de mais nada além disso. Por enquanto tá tranquilo. Poderia farmar Prestígio, talvez. 9.2 de Prestígio. Não é ruim, hein, galera? 9.2 de Prestígio aqui não é ruim. Talvez a gente farm esse Prestígio aí. Ah... É, eu acho que isso aqui realmente tá tranquilo. Só essa província aqui é o suficiente. Simplesmente pra que a gente consiga ter acesso aqui a Mameluxa. Esse outro lado aqui. Acesso ao mar. Começar a ter aqui navios e coisas desse tipo, né? Agora eu preciso que essa Prestígio aqui termine. Então, o básico. O principal, na verdade. Deixa eu vir pra cá, inclusive, tirar grana daqui. Sabe também com o meu cara com 1 de Siege aqui, a gente consiga derrubar isso aqui. Tô sofrendo um atrito aqui, que não é o ideal, né? Mas tudo bem. Ah... 15 Government ou 1 de Stabilidade? Cara, eu gosto muito do fato de ganhar 1 de Stabilidade. Eventualmente a gente vai precisar. Uh! Legion Unit tá lá embaixo. 128 pontos. Não, eu quero 1 de Stabilidade, eu não vou gastar pontos não. Tá ruim demais isso aqui. Não vou ficar aqui não, porque não tá compensando o meu pau. Sai, sai. Oh, crap. Aqui, meu pau. É, não vai conseguir. Ah! Deixa eu colocar um exércitozinho lá com o meu cara de Siege. Pra fazer essa Siege aqui mais rápido. Medrinha tá querendo se entregar. Eventualmente a gente vai aceitar, né? Se entregar. Essa província que nós vamos querer eles. Grana e basicamente isso. Trovada. Caiu. O lugar aqui é ouro. É de fato o lugar que nós precisamos. Vamos fazer esse tratado aqui primeiro, tá? Tratado aqui primeiro. Perfeito. Tratado feito com sucesso. Não vou subir a autonomia aqui. Eu vou simplesmente transformar esse lugar em Core. Mas eu vou transformar aquilo ali em Core de uma vez por todas. Isso aqui tem gemas, né? É um belo lugar aqui pra se ter. Ele não é estado, né? Agora vamos fazer paz com esse cara aqui também. Grana, etc, etc. Tchau. Tranquilo. Esse lugar aqui eu preciso pegar pra mim. Salvo engano, vocês não tem claims neles, né? Preciso pegar ele pra mim, senão eu não faço Core em Cafa. Então esse lugar aqui é extremamente necessário pra gente, tá? Vamos fazer esse Core aqui rapidinho. Eu vou subir a autonomia desse lugar, porque esse lugar não necessariamente eu preciso dele pra mim. Ok. Olha aí. E agora a gente espera, galera. Agora a gente espera. Poderia me envolver em outras guerras nesse momento? Poderia. Só que eu preciso recuperar minhas forças aqui, né? Vou vir aqui pra capital. Agora nós precisamos de uma guerra um pouquinho maior, talvez, inclusive contra a Lodja, coisas desse tipo. Eu deveria estar subindo minha spy network em a Lodja. E outra coisa que eu queria ver, onde nós vamos criar claims aqui. Esse lugar aqui que é bem interessante. Isso aqui é sua capital, né? O problema é ser sua capital. Tá. Eu realmente preciso pensar onde nós vamos criar claims. Se bem que isso aqui, isso aqui é considerado ser meu Core. Legal. Tem mais alguma coisa aqui? Talvez eu queira sua capital. Então isso aqui é esse estado. Ah, talvez eu queira sua capital. Vai custar bem caro, mas eu acho que vale a pena. E aqui eu posso liberar essa nação. Certo? Exato. Exato. Eu posso liberar essa nação. Tá bom. Eu quero isso aqui. E eventualmente a gente vai liberar aquela nação lá. E vai ser nosso próximo vassalo, galera. Let's go! Só vamos. Deixa o tempo aqui passar. Eu preciso esperar isso aqui terminar, eu acho. Eu não consigo fazer Core nisso aqui, não. Eu acho. Eu acho que eu não consigo. Tenho certeza. Eu acho que eu não consigo fazer Core naquilo ali, não. Bem que isso aqui é Permanent Claim, né? Permanent Claim funciona um pouquinho diferente. Tô curioso. Tô curioso. Será que eu conseguiria? Deixa eu dar de volta. Fiquei curioso. Pronto. Vamos pegar isso aqui. Pega os dois lugares. Grana. E basicamente isso. Não tem mais nada pra gente fazer. Peguei. Quero saber se eu consigo fazer Core aqui. Consigo. Ok. Então Core Iris. Eu não vou aumentar a autonomia. Seria bem ruim. Já essa província aqui, ó. Inclusive ela faz parte do mesmo quadrado aqui. Só que essa província aqui em particular, eu quero entregar ela. Precisaria fazer Core aqui também, né? Tá bom. Andei mal. Mas whatever. Essa província aqui, galera, eu vou entregar pra dar MOT. Porque eu não quero gastar... Eu não quero gastar... Provas. Quero gastar pontos administrativos daquilo ali. Só esses dois lugares aqui. Esse aqui tá maravilhoso. Já foram pontos administrativos demais, inclusive. Legal. Tô aqui em ponto, né? Nós temos nosso Forte ali. Uma grana. Vamos repagar esse empréstimo. Pôs estão indo devagar e sempre. A gente tá tirando um pouquinho da corrupção. Isso tá ok. Nós precisamos... Clicar aqui. Vamos ver qual DIT que nós suminamos aqui. 10 de lealdade. Eu tenho que ter pelo menos 3 instabilidades. Isso não vai acontecer. Menpower de 50% também não vai acontecer tão cedo. Base production nesse lugar de 4. Isso aqui é muito mais fácil de acontecer. Vamos clicar aqui. Subiu o nosso equilíbrio. Não tá vendo, galera? E vamos pegar um pouquinho de território pra gente. Certo? Perfeito. Ah... Tem alguma coisa aqui que eu quero fazer? Não. World Resolution tá ok. Isso tá de boa. Nosso Land Force Limit. Ainda tem algum Land Force Limit ali. Interessante. Cafa. Desapareceu, né? Isso aqui eu tava fazendo... Eu tava subindo minha Spy Network justamente pra diminuir a quantidade de expansão agressiva que nós iríamos tomar aqui, né? Deixa eu ver. Isso tá ok, galera. Temos alguns Permaclanes aqui pra explorar ainda. Esse cara aqui é aliado de quem? Ele tá defendendo a Juram. Defendendo contra a Juram. A Juram tá em guerra contra quem? Tudo isso aqui é... Se eu declarar guerra em você, o seu aliado te ajuda? Ajuda, mas não por muito. Se eu esperar um pouquinho, eu te pego free aqui. Daí eu não tenho que lidar com o seu aliado. Tá bom. O jeito de ir expandindo aqui, né, galera? Outra coisa que nós precisamos fazer é... Ah, fazer o swap de... Fazer o swap de religião aqui o mais rápido possível. Um pouquinho mais complicado, mas a gente consegue. Galera, eu vou encerrar esse episódio, tá? Eu vou encerrar. Espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio, gente... A campanha de Etiópia aqui é a antiga judaica, né? Israel, tá bom? Espero que tenham gostado mais. Compreendendo vocês comigo. Aquele abraço do Arca aí. Até mais. Tchau, tchau.